E aí galerinha, um dos maiores ícones da nossa música e também um dos mais polêmicos. Zezé de Camargo para, show e desabafa sobre a sua voz, detonando o site de fofoca que segundo ele mentem. Gente, sinceramente eu assisti o vídeo que viralizou na época e pra mim não teve mentira alguma. O Zezé falhou a voz ao tentar atingir os tons e estava visivelmente com a voz debilitada. Não disse os motivos e eu nem postei aqui no canal por respeito, mas verdade seja dita. Será que é correto agora jogar a culpa nos jornalistas? Vejam aí o desabafo do cantor e não esqueçam de deixar a sua curtida no vídeo, que é muito importante pra nós. Aí o YouTube paga um percentual pra ele. Ele coloca lá só coisa ruim pra chamar a atenção, pras pessoas irem, ver, na verdade não é nada daquilo que eles estão falando, é sempre mentira, sempre sacanagem. Não é só comigo não. Com todo mundo que tem fama, que tem prestígio, todo mundo acontece isso. Coloca de sacanagem, você entra lá, dá um clique, ele já ganhou alguns centavos. É um, desculpa falar, mas é um filho da p*** que faz isso. Em cima, né, no trabalho de outro, ele vai ganhar dinheiro ainda.